Eu não sou garçonete, não. Eu estou garçonete. Ainda vai me ver em tudo que é capa de revista. Pazinho, diz pra mim que você já arranjou um jeito de falar com a Carolina sobre a garota totalmente demais. Faz tanto tempo que a gente não se fala. Carolina! Carol! Pai, ela foi a sua primeira namorada. Você vai lá, vai falar com segurança que você foi namorado da Carolina e a gente vai entrar. Convite, por favor? No caso, a gente não tem convite. Por quê? Porque a gente não precisa. Adamastor, por favor, tira esses dois daqui. Opa, isso aqui é agressão física. Dia 9, estreia a nova novela das sete. No dia que eu ganhar na loteria, ela vai olhar pra mim de novo. Totalmente demais.